Gente, hoje é dia de ir numa igreja americana, essa vai ser a minha primeira experiência, o Rick já foi uma, e a gente quer gravar tudo pra vocês, estamos numa igreja chamada Eu esqueci como se chama, e a gente tá aqui, e eu vou mostrar tudo pra vocês, a nossa experiência aqui na igreja americana, vai ser muito legal, tô muito animada. Esse daqui é o estacionamento, e aqui é a nossa entrada, o church office, é uma igreja americana, Calvary Chapel, vamos ver. Bom dia! Bom dia! Obrigado! 3 meses em, e foi definitivamente uma das coisas mais difíceis que nós tivemos. Vamos lembrar isso todos juntos. They're on a cross, they made for sinners. Então, vamos lá. Nós vamos lá. Olha só, gente, um lugar que você faz amizade. Gente, tem tradução, você pode pegar em espanhol, português. E ali, ó, muito legal, né? Aqui tem um café, parece, vamos ver. Bem aqui tem uma loja de café. Muito legal. Gente, aqui na igreja eles têm um restaurante, você pode almoçar depois do culto. Salado, sopa. Fala aí, e é quanto, é de salário? Depende, né? Tem a pizza, é 11 dólares, o hambúrguer é tipo 10 dólares também. Parece um restaurante chique mesmo, né? Muito legal. Muito legal. E aí as crianças podem ficar aqui também. Parece um shopping igreja, muito divertido. Gente, é muito grande. Eles têm os lados, né? Oeste, 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 eles têm, é muito grande. O que você acha dessa experiência? Foi... E a sua experiência, amor? Gente, experiência maravilhosa, foi muito bom. Foi muito bom, gente. A gente ganhou uma bíblia também, inglês. Eles são muito atenciosos aqui, né? Muito, muito top. Gente, a gente veio no mercado de bicicleta e agora vamos voltar pra casa. Vim da mercada. Vou ver o quezinho aqui. A Bia não consegue andar com a mão só. Então vai reto. Ah, tá. Era pra me subir? Não, né não, que a gente vai atravessar. Boa noite. Tô aqui, esse vlog aleatório, e decidi experimentar um... Um cookie que eu já comi, mas não um desse, então... Vou comer a primeira vez esse cookie aqui recheado de Hershey's. E pareceu muito gostoso. A original dele já é muito bom. Inclusive, eu levei pro parque, né? Eu quero muito levar desse pro Brasil, porque lá não vende, né? Mas vamos ver. Olha só, ele é um cookie tradicional, só que recheado. Vamos ver se ele é bom. Hum! Muito bom. Ele não é crocante igual o outro. Ele é mais maçudo. Mas ele é muito bom, gostei bastante. É aprovadíssimo. Tomar com cafezinho, ó. Tudo de bom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.